E gente, meu nome é Maria, mais um episódio de 50.0, olha só onde a gente chegou, estamos no episódio 29, mano. É isso aí, hoje eu pretendo explorar o Nether de novo, velho, porque sério, todas as missões que eu tive de explorar o Nether falharam, falharam completamente por causa daqueles malucos lá do Zombie Pigman, velho. Eu espero que eles não me ataquem hoje, porque eu fiz um teste lá, cheguei bem perto deles, eles não me atacaram, então eu espero que eles não me ataquem. Vamos lá. Nossa, mas eu vou ficar com muita raiva se eles vierem me atacar, velho, nossa, eu vou ficar com muita raiva. Só vou me desfazer aqui de umas coisinhas, e eu quero pegar, eu quero... Eu quero pegar mais... Nossa, olha isso, que confusão que eu tô fazendo no inventário. Eu tô fazendo tudo errado aqui, eu tô guardando tudo no lugar errado. Eu queria fazer uma nova picareta, eu acho que eu não tenho em nenhum baú aqui uma nova picareta, né? Opa, tá complicado isso aqui. Não, eu não tenho. Eu vou fazer mais uma picareta de ferro aí, mais duas, só pra garantir. E eu escutei barulho de Enderman. Uma aqui, tem duas, só vou pegar mais duas aqui. Mano, eu escutei barulho de Enderman, tomara que não tenha aqui. Ah, e... Aqui, os trigos, sementes... É isso aí, opa, eu tô escutando... Ui, 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 ui. Vocês viram? Vocês viram, né? Ele tava com um bloco de terra na mão, velho. Cadê ele? Cadê ele? Quer partir pro fight, mano? Eu esqueci que os Enderman não atacavam se você não olhava pro olho dele, pra cara dele. Eu sabia que ele ia te deportar pra cá alguma hora, porque aqui tem um espaço bom pra ele ficar, tá ligado? E ele tava com um bloco de terra. Assaltante. Enfim, espero que ele não venha me dar um bom dia de novo, né? Porém que não é de dia, agora é de tarde. Olha só quem tá na minha porta aqui. É, mano, ele tá me seguindo, velho. Ele é um fã perseguidor. Vamos para o Nether. Não quero ninguém me enchendo o saco lá no Nether, viu, senhor Enderman? E sim, gente, eu vi que eu fiz o portal errado. Eu sei que ele tá errado assim, mas eu prefiro ele assim. Tinha gente que comentou que era dois e não três aqui, mas enfim. Vamos lá. Ui, fecha. Eu tava abrindo e fechando o negócio. Ui, ui, cheguei, cheguei. Beleza, pra onde é que eu vou? Vamos começar a explorar esse negócio aqui, que eu tô bem louca. Vamos lá. Vamos ver o que tem pra cá. Pra cá parece que tem um lugar mais aberto. Ah, não é possível. 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 Ah, não, velho. Ah, não. Qual é o problema com a sua cara? Não. 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 Que bichinho é esse, velho? O que ele quer comigo? Mano, qual é o problema? Eu nunca vi um bichinho daqueles... O que esse bichinho é? Da onde ele vem? Do que se alimenta? E eu não vou ver no Globo Repórter porque hoje é sábado. Eu tô gravando esse vídeo num sábado. Não sexta. Eu não vou esperar uma semana pra descobrir que bichinho que é esse, velho. E eu ainda dei uns toques nele, então... Ele provavelmente vai voltar. Eu não acredito que a porcaria dos Zombie Pigmen continuam brava comigo, velho. Eu desisto de ir pro Nether, sinceramente. Mano, se eu chegar aqui eles vão bater em mim? Não, não estão agressivos. Então dessa vez eu vou pra cima e não pra baixo. Não. Ah, só que me faltava aqui. Aqui é perto do lugar que eu bati no Zombie Pigmen, né? Olha lá, o outro lá, ó. Serelepe vindo correndo na minha direção. Vocês viram? Olha ali o Zombie Pigmen correndo pra mim, velho. Opa, tem outro aqui, velho. Será que ele me bate? Mano, eu tô ficando com medo desses caras, velho. Ui, que raiva, que raiva, que raiva. Opa, tem um ghast ali. Eu vou me aproximar assim, timidamente. Ah, não. Olha isso. Olha isso! 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 Mano, mano, não adianta, não adianta. Ai, meu Deus do céu. Vocês viram o que que tá acontecendo, né? Eu mudei, eu mudei o portal de lugar. E o que que esses Zombie Pigmen fazem? Eles me atacam mesmo mudando o negócio de lugar, velho. Eu não aguento mais, eu não aguento mais. Eu não acredito que eu vou ter que construir mais uma casa nessa porcaria de série, mano. Eu queria... Nossa, eu tô com muita raiva. Desculpa, gente. Eu falei porcaria, mas essa série não é uma porcaria. Eu gosto muito de gravar 50.0 pra vocês. Mas, tipo, eu tô com muita raiva, velho. Eu não acredito. Eu vou ter que construir outra casa em outro lugar, assim. Vou ter que me mudar. Ah, não é possível, velho. Olha essa... Nossa senhora. Nossa senhora, olha isso, mano. Não dá mais pra eu jogar isso aqui, velho. Olha isso, olha. Olha isso! A cambada de Zombie Pigmen vindo pra cima de mim, mano. O que que é isso, velho? Eu não consigo mais sair. Eles tão muito bravos comigo. Sinceramente, eles tão muito bravos comigo. Eles tão muito bravos. Enfim, eu tenho um plano. Um plano que eu não sei se vai dar muito certo. Eu vou me mudar pra outro lugar. É claro que eu vou continuar vindo pra essa casa. Mas eu posso ter uma casa em outro lugar. Aí, eu posso construir um portal lá. Aí, tipo, eu posso... Sei lá. Sei lá. Explorar o Nether lá e ver se os Zombie Pigmen vão atacar minha... Vão continuar me atacando, velho. Ô, eu tô muito nervosa. Eu tô muito nervosa. Eu tô muito nervosa. Eles não iam ficar hostis. Mas, tipo, eu ainda fiz o teste. Eu cheguei bem perto deles. Aí, chegou aquele pequenininho lá. Me batendo. Chegando nada. O que que eu tinha que fazer? Bater nele de volta, né? Eu fui lá e bati nele de volta. E, ó. Apanhei aqui. Tô aqui. Agora, sem solução. É isso aí, mano. E eu acho que provavelmente não vai ter como vocês comentarem. Ah, não. Nossa, mas eu sou muito burra mesmo, né? Nossa Senhora. Mas eu sou muito burra. Enfim. Eu acho que não vai ter como vocês comentarem. Porque o YouTube tá tirando os comentários da maioria dos meus vídeos. Porque... Ah, eu não sei porquê. Porque eu coloco que o vídeo é autorizado pra criança. Porque a maioria dos meus vídeos é bem de boa, né? Daí, tipo, eu deixo aqui, tipo, ah, é tranquilo pra crianças o vídeo, né? Ele vai lá e me tira os comentários. Sem, tipo, ninguém ter comentado ainda. Eu não sei como resolver esse problema. Só sei que o YouTube tá de sacanagem com a minha cara. E eu não posso mais colocar nenhum vídeo que tenha comentário. Porque, meu Deus, olha só. O YouTube tira os comentários. Enfim, eu vou finalizar esse episódio por aqui. Eu tentei fazer um parkour aqui pra subir, mas eu não tô conseguindo... Mano, é isso que dá morar numa montanha, né, velho? Nossa, eu vou dar um barraquil aqui. É isso aí. Pronto, voltei. Então é isso, gente. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Foi muito curto, mas eu estou com muita raiva aí. Velho, eu morri de... Que agonia, que agonia. Eu morri de novo, não. Eu morri várias vezes. Ainda bem que não é hardcore. Porque, olha, se não, olha... Complicado. O que vocês acham da ideia de eu construir uma casa, velho? Eu tava pensando em fazer meta de like. Eu não sei. Acho que se chegar, sei lá, a 50 likes. Uma meta baixa, mas não sei se eu sou capaz de alcançar. Mas, enfim, se tiver 50 likes nesse vídeo, eu vou construir uma nova casa em outro lugar. Vou sair por ali, explora... Ai, como é que fala? Explorando. Eu vou sair por aí, explorando um local legal, assim, pra construir uma casa, né? Um lugar diferente. E aí a gente vê, constrói uma casa, constrói um portal do Nether. E aí eu começo a explorar o Nether e vejo se eles vão ficar hostis de novo. E eu pretendo fazer uma casa num lugar mais longe, se eu fizer uma casa, né? Então é isso, galera. Meta de 50 likes. Eu nunca tinha feito meta de likes. Essa é a minha primeira meta. Não vai dar pra comentar nesse vídeo o que você achou. Provavelmente porque o YouTube tá de brincadeira com a minha cara, né? Porque eu não quero colocar que esse vídeo não é bom pra crianças. Porque não tem nada de errado nesse vídeo. Eu só coloco que os vídeos de FNAF não são muito adequados pra criança. Porque, tipo, são vídeos que tem... É jogo de terror, né? Então, tipo, não é muito aconselhável. Mas é isso aí, gente. Inscreva-se aqui no canal. Compartilha esse vídeo com seus amigos pra eles conhecerem o meu canal. Então é isso. Beijinhos pra vocês. Falou. Tchau. Tchau.